Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje a gente tá aqui pra jogar o melhor jogo do Playstation 2 no Playstation 4 que é Shadow of the Colossus como vocês estão vendo aí e é fantástico, essa que é a versão remake barra remaster aí que eles fizeram aqui no Playstation 4 e é fenomenal, estamos aqui com o Vander, esse grande senhor que agora tem maquiagem e um uma cara inchada, parece que ele bebeu a noite inteira, mas ele está aqui com a senhorita que eu não lembro o nome, acho que nem tem nome, não lembro agora se tem nome, ela eu não lembro o nome dela se ela tiver, ele está aqui morta em paz com cabelos balançando no vento e o que a gente tem que fazer é derrotar os grandes colossus, colossus para revivê-la, é isso aí, a gente pediu para um deus muito louco para revivê-la e fazer com que a gente não sei, não sei porque ele quer revivê-la, porque a gente nunca sabe, a gente não sabe se ela é a namorada dele, a gente não sabe se ela é irmã, se ela é a mãe, a gente não sabe nada sobre essa menina, a gente simplesmente vai lá e vai matar uns bichão para a gente poder reviver ela e é isso aí, a gente está aqui, o que a gente tem que fazer é procurar aqui onde está o próximo colossus, levanta a espada para o céu, quando a luz do sol bate nela, ela cria esse raio de luz que te aponta para a direção, aonde está o seu próximo objetivo e a gente vai com o nosso cavalo maravilhindo agro para o encontro do ser bestial, gigante e maravilhoso, cara, e é isso aí, esse jogo é uma obra de arte completa para mim, como vocês já viram aí no título, é o melhor jogo do Playstation 2, na minha opinião, com certeza, é um jogo que combina tudo, ele combina um primor técnico com um primor de storytelling, que é o jeito que ele conta a história, é muito bem feito e ele também consegue adequar tudo isso com um gameplay espetacular, sensacional que nunca ninguém conseguiu nem chegar perto de fazer algo tão divertido e tão, sei lá, tão empolgante quanto o Shadow of the Galinha aqui consegue fazer, tá, cara? então, é uma obra de arte, se você não jogou, vá agora comprar esse jogo e jogá-lo, tanto faz, se você tem um Play 2 velho aí, vai lá e compra no Play 2 que vale a pena, é fabuloso, essa aqui é a versão com os gráficos mais bonitos, mas o gameplay é praticamente o mesmo, não mudou nada eu até acho que os caras foram meio safados, eles podiam ter corrigido uns bugs, mas parece que não corrigiram então os bugs lá do Playstation 2 ainda estão aqui nessa versão do Playstation 4 mas quase que eu caí, como você pode ver agora, deu um bug bem bonito e é esse o bug que a gente estava acostumado lá na versão do Playstation 2 e ele continua aqui nessa lindeza, agora já no Playstation 4, né, cara? então, tá aqui ele, tá aqui, a gente vai fazer o que hoje é derrotar o primeiro Colossus não vou te falar derrotar, porque a gente não derrota, a gente termina é um pouco triste, vocês vão ver o que acaba porque que eu falo que é um pouco triste, vocês já vão entender em alguns segundos porque realmente é triste, é algo que você, sei lá, é um jogo que consegue te fazer não sentir tão bem assim por fazer uma coisa que é muito comum no videogames, que é exterminar uma raça, uma espécie é uma coisa que é muito comum nos videogames, a gente sabe disso e esse jogo consegue fazer, e isso que é uma coisa que acho que nenhum outro jogo conseguiu fazer te fazer sentir mal por você realizar essas ações tão comuns nos videogames e agora, silêncio para a cena mais impactante desse jogo cara, é... olha, é um trabalho artístico incrível que os caras conseguiram fazer aqui, cara com... cara, no Play 2, de novo, Play 2, lembro, isso aqui faz muito tempo esse jogo tem mais de 10 anos fácil, tem mais de 15 anos fácil 15 também exagerei, mas deve ter, sei lá, deve ter bastante tempo é um jogo bem velho, e é fenomenal, fantástico é... e é lindo, agora com essa versão do Playstation 4 ficou muito mais bonito com certeza, mas... cara, olha... quando... a primeira vez que eu vi esse bicho desse tamanho é... quando eu era uma criancinha idiota, é... eu fiquei... meu Deus do céu, embasbacado e até hoje você vê o tamanho... olha o tamanho dele, cara, compara... eu tô longe pra caramba dele eu vou chegar perto pra você ver... olha o tamanho desse ser abissal olha só, mano, eu sou do tamanho do... 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 do pé dele, cara, nem é da altura do pé dele olha só a diferença de tamanho é muito foda, cara, é muito foda e é... é espetacular, vamos dar uma... e aí, bicho, beleza? aí se você mira a luz na cabeça dele, que é onde tá o bagulho pra gente matar tá vendo, dá uma... dá um... bling... 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 e aí, ele vai tentar me atacar relaxa, bicho, não vai conseguir me atacar não você é mole já tantas vezes que eu já te derrotei tantas vezes que eu já te exterminei e você agora é mais um... sei lá é um ursinho carinhoso pra mim não é mais um bicho que me dá medo, não mas, olha, essa cena, olha essa cena, tá vendo? você está pendurado na bunda peluda de um gigante tem algum outro videogame que faz isso por você? não tem, não tem, só por isso Shadow of the Colossus já te faz ser... já faz o necessário pra ser o melhor jogo de todos os tempos é... principalmente o melhor jogo do Playstation 2 não tem nenhum outro jogo que você sobe na bunda peluda de um gigante não existe, não adianta você procurar talvez o God of War chegue perto, né? mas também não tem, não tem isso não tem bunda peluda de gigante lá você não... definitivamente não se pendura nela só por isso, já ganhou como o melhor jogo da história é... e cara olha a movimentação, a animação imagina que toda essa animação apesar de agora estar mais bonita tá com os pelos mais definidos e tal mas tudo isso já era no Playstation 2, cara já era assim não foi nada tão refinado assim pra essa versão aqui no Playstation 4 já era um jogo com primor técnico, gigante espetacular e agora que a gente achou aqui vou dar uma olhada na carinha esqueci de dar uma olhada olha a atenção para detalhes olha como é que ele tem um rosto ele tem um narigão olha e vê, ele tem narinas e olha que legal, ele tem dois chifres quebrados você tá vendo ali, ó os chifres que estão ali do lado dele são chifres quebrados, cara então tipo, ele te dá toda uma noção de como é o bicho ele tem toda uma personalidade é... é... de como ele é ele tem a cara de lenhador, não tem... tem piercing no nariz cara... é um primor de design é um primor de técnica de programação porque é espetacular o jeito que você faz pra escalar no bicho, cara a interação que tem de você com a pelagem deles é um jogo que tudo é bom, cara a história é espetacular, né não vou... infelizmente não tem tempo pra ficar explicando a história aqui apesar da gente... ah, ó acabamos com a vida dele agora ele tem... ao invés de ter dois chifres tem dois jatos de fumaça preta saindo da cabeça é... mas, cara olha só essa cena dele caindo olha a música como tá triste é que eu falei não te dá uma sensação de felicidade você faz lá e fala pô, eu tô escalando legal, pô você acha divertido mas você vai ficando pô, mas o bicho tá ali ele é meio indefeso quando você mata ele vem essas coisas ruins entrar em você parece que tá entrando na sua alma sabe? parece que você... não parece que você fez uma coisa boa, né? parece que você fez uma coisa ruim e é tudo ultra mega pensado os caras fizeram o design completamente com foco nisso, né? pra te fazer realmente sentir um pedaço de cocô quando você mata esses seres majestosos que na maioria das vezes não estão fazendo nada eles estão ali no lugar deles você que é um pentelho vai lá encher o saco deles e eles se defendem você tá ali entrando na era deles eles estão ali se defendendo de você mas, cara é uma obra de arte é uma obra de arte por mais que você ache que seja ter outro jogo no Playstation 2 que seja melhor que Shadow of the Colossus não tem como negar que é uma obra de arte completa com roteiro com visuais com a técnica é espetacular é tudo maravilhoso a música é espetacular também nesse jogo os visuais mas eu sou eu sou uma putinha desse jogo se quiser pra vocês eu adoro é um dos meus jogos favoritos e cara não tem muito mais o que eu falar não existem palavras que façam jus a grandiosidade desse jogo vá lá se você não jogou jogue por você mesmo e tenha essa experiência única tanto nos videogames quanto em qualquer outro tipo de mídia acho que não tem nada que se compare a experiência que você pode ter aqui com Shadow of the Colossus cara o melhor jogo do Playstation 2 bicho é isso aí e não tem muito mais o que eu falar e é isso aí acabamos com o primeiro Colossus espero que essa tenha sido uma demonstração boa pra você que nunca jogou o jogo e e é isso aí a gente vai ouvir agora a voz do Dormin que é o deus sei lá do bem ou do mal a gente nunca sabe também o jogo é bem ambíguo e ele sempre se dá a falar pra gente então bicho vai lá ó faz o seguinte você vai lá ó vai ter um bicho agora que vai tá em tal lugar aponta o seu espado e dá uma corrida pra lá entendeu então vai lá bicho é você tem que fazer isso aí bicho é basicamente isso que ele fala e eu vou mostrar uma coisa legal antes da gente encerrar o vídeo que talvez até quem jogou Shadow of the Colossus não tenha percebido isso é difícil mas é uma coisa muito legal porque você viu o que a gente acabou de fazer acabamos de derrotar aquele baita bichão vamos chamar aqui o meu cavalo da hora senhor agro que na verdade eu não sei se é um senhor ou uma senhora é algo muito debatido no meio dos videogames isso aqui é só uma cutscene besta só pra mostrar um bagulho mas é muito discutido se é um cavalo ou uma égua porque não dá pra ver bolas né igual a gingia no cavalo do Red Dead você consegue ver as bolas do cavalo do Red Dead aqui ainda não tinha essa tecnologia apesar desse jogo ser né muito foda não tinha ainda essa tecnologia de bolas de cavalo nessa época então sempre há o debate por conta do nome ser agro né é um nome meio dá pra ser de mulher dá pra ser de homem então fica meio ambíguo aí se é uma égua ou se é um cavalo e o jogo em si acho que não faz nenhuma definição completa do que é esse ser né cara mas tá aí olha só olha o visual cara olha esse visual olha o jeito que a câmera se posiciona pra que tudo fique mais bonito parece uma pintura é é é tudo muito bem feito cara é tudo muito bem feito mas é isso aí vamos só mostrar pra vocês aqui ah um pouquinho de uma parada muito legal que os desenvolvedores pensaram que acontece o seguinte eu vou lá visitar ah o local da morte do bicho que eu tava né que eu acabei de trucidar aqui com muitas espadadas na cabeça no curuto ah vamos lá ver o que que acontece com o local ah onde o bicho estava cara é cara olha eu como eu já falei antes eu pago pau desse jogo pra caramba e eu acho que é válido todo mundo todo mundo que joga acho que eu não conheço ninguém que fale mal desse jogo não conheço ninguém nunca vi nem vi que youtube você sabe como é que é né youtube você procura você acha eu nunca achei ninguém falando mal desse jogo falando eu não gosto shadow colossus é é overrated né que a galera costuma falar né a galera paga muito pau não sei o que falam isso de the last of us falam isso do god of war falam isso de vários jogos mas de shadow of the colossus ninguém fala e olha aí olha isso que eu queria mostrar olha que legal é isso esse é o bichão que a gente derrotou e ele virou parte do cenário você tá vendo olha que fantástico é isso cara todos que você derrota se você voltar para os locais de derrota eles ficam assim tá vendo olha a carinha dele aqui com o narigão os piercings dele caíram e tá aí mano é com essa cena bucólica triste que a gente acaba aqui esse vídeo aqui de hoje da Joinville Games espero que vocês tenham gostado pessoal eu vou ficando por aqui vou deixar vocês com essa cena maravilhosa e triste por favor não esqueçam de deixar nos comentários outros jogos que vocês querem ver aqui no canal também não esqueçam de deixar aquele joinha maroto para a gente na divulgação de seguir as nossas redes sociais se inscrever no canal e não perder os outros vídeos que a gente faz aqui na Joinville Games beleza por hoje é isso eu vou ficando por aqui um abraço para vocês e também beijo do colosso morto